Mas agora digo-te, eu concordo que plenamente contigo a vergonha não é tu receberes mal, a vergonha é pagar mal, mas não estou a ver os patrões muito envergonhados. E não prevejo patrões envergonhados num futuro próximo, sabes que ser muito sincera. Sabes que eu estou a ler agora um livro do Picatin, que é o Capital, acho que é de 2002 ou 2013. Já estás quase no fim, não é? Estou a metade, aquilo custa um bocadinho ao início, mas agora aquilo está na parte boa, que fala sobre a questão das desigualdades. E a verdade é que, ainda hoje dizia isso à minha namorada, a questão é que as desigualdades no mundo em que vivemos diminuíram no período pós-segunda guerra mundial. Ou seja, e porquê que eu acho que diminuíram? Porque do lado ocidental se percebeu que havia um bloco comunista que podia atrair as pessoas para aquela ideologia se as pessoas estivessem mal neste bloco ocidental. E então aí as desigualdades diminuíram para manter as pessoas do lado do capitalismo. E aquilo é que nós assistimos, porque não há nenhuma ideologia divergente que se diga, ok, esta resulta, esta é capaz de roubar o capitalismo, se assiste agora a um novo aumento das desigualdades, com quem mais ganha a ser mais rico, e com quem menos ganha a ter salários estagnados, ou a ter salários cortados e salários mais baixos. Mas aquilo que se tem que dizer aos patrões, muito humildemente, não é que ninguém está contra os patrões. Ninguém quer agarrar-lhe umas tochas, ir à casa dos patrões, ou em coquetel de molotov, partir-lhes a casa, tirar-lhes os carros, tirar a casa. A partir de uma determinada altura, as empresas deixam de ser empresas e passam a ser mais cooperativas agrícolas depois do 25 de abril, e não sei o quê, e ocupações. Não, aquilo que se quer, e eu acho que é o sensato, é quem ganha muito, quem gere, quem é administrador, quem é patrão, quem é presidente do conselho de administração, que continua a ganhar o que ganha. Tudo bem, tudo muito certo. Ai, eu discordo. E se quiser ganhar, se quiser ganhar um bocadinho, tudo bem. Aquilo que se quer, é que quem está aqui na zona de baixo, possa progredir, possa crescer, possa ter mais um bocadinho. Isto não é uma demanda, às vezes pode parecer, mas isto não é uma demanda de tirar aos mais ricos, Sim, ou seja, a preocupação não deve ser que o pessoal mais rico ganhe muito, e deve ser que o pessoal mais pobre ganhe. Eu não me importo que... Eu não sei se uma se consegue sem a outra, mas... Ok, mas força, elas falam. Mas eu não me importo que o administrador ganhe mil. A mim o que me chateia é que quem esteja em baixo ganhe 200. Essa é a verdadeira... E se é possível, isso é possível, o administrador ganhar mil... Então deve ser possível, se calhar, subir um bocadinho. E depois há a questão de carga fiscal que existe sobre o trabalho, e que é retirada através dos impostos, que faz com que o pagamento líquido seja menor, pá, tudo muito bem. Que se discuta isso também. Porque a carga fiscal sobre o trabalho, realmente, em Portugal, é enorme, quer para o trabalhador, quer para as empresas. Ninguém diz que não. Isto não é uma coisa isolada. São várias coisas que têm que ser discutidas ao mesmo tempo. Mas que não se tenha vergonha de iniciar uma discussão. Isto é exatamente... Na minha análise, isto é exatamente como a questão do preço dos combustíveis. Metade do problema é o preço do petróleo a subir. Outra metade do problema é a margem das gasolineiras. Mas não precisamos de escolher entre um ou o outro, temos de resolver as coisas. Temos de resolver as coisas. Agora, este também extremismo que chegou de... Ou és de um lado, ou és do outro. A tribalização. E depois, no meio, não fica nada. Se calhar aqui no meio está o consenso. Há um cartaz, há um meme dos Simpsons com um cartaz que diz nenhum dos teus problemas tem a ver com a existência de bilionários. Não é bem assim. Ainda bem que existem bilionários, ainda bem que existem Jeff Bezos e Elon Musk e tudo mais. É pá. Mas pessoas da Amazon que fazem xixi. Em garrafas de... Em garrafas de plástico. A minha questão é... Ok, é bonito haver bilionários, mas a que custe? Porque vais ter muita dificuldade alguma vez em convencer-me que é possível alguém ser bilionário sem ser à custa da exploração de outros. Mas é aí que eu digo. É... A preocupação não deve ser há bilionários, a preocupação deve ser há pessoas exploradas. Existem pessoas exploradas que fazem com que a fortuna daquela pessoa seja uma fortuna tremenda. Vamos imaginar o Jeff Bezos, 500 mil milhões. De tirar o número para o ar, não sei o que é. Deve ser mais. Deve ser muito mais. Mas... E depois neste lado tens a questão da exploração laboral. Certo. Não fazia mal nenhum a fortuna do Jeff Bezos descer de 500 mil milhões para 498 mil milhões Estas pessoas ficavam melhor. Mas isso não é tirar. Sim. Isso não é... Isso é garantir dignidade. Exatamente. Isso não é espoliar. Mas o capítulo dos bilionários e tendo em conta o país que estamos a falar é um capítulo à parte. Sim. Porque aquilo que... Porque no jornalismo não e nas administrações não existem salários de milhões e milhões e milhões. Nada disso. A questão tem a ver com a redistribuição que se faz. Sim. Sem afetar quem mais ganha. Não tem que perder necessariamente. E mesmo que percam percam uma pequena parte. Que diferença percentualmente que diferença é que faz quando estamos a falar de garantir dignidade a pessoas mais pobres? Agora, nisto tudo isto não é uma guerra de ricos contra pobres. Nem tem que ser nem tem que ser essa guerra nem tem que ser uma guerra de de... Como é que eu te explicar? Proletariado. Não sei. Sim. Esquerda contra direita de proletariado versus burguesia. Achas que não tem a ver com classe. Não tem que ser uma luta de classes. Porque sem empresas e sem empresários não existe emprego. Certo? sem trabalhadores. Não existe lucro para as empresas. Portanto, dependemos aqui neste ecossistema dependemos uns dos outros. Não podemos estar estar tão distanciados nesta nesta coisa que é a vida. Não podemos estar tão diferenciados. Ninguém está contra os patrões e eu acho que os patrões não estão contra os empregados. Agora, tem que haver aqui uma aproximação no meio para que seja possível quem é a administração quem resolve os problemas quem tem as contas para pagar ao fim do mês e tem mais pressão mais estresse ok receba mais mas quem está aqui embaixo consiga crescer um bocadinho. ligeiramente mas eu sinto que se houvesse interesse da parte do patronato em aumentar de facto os salários eles já teriam subido. Eu também acredito que sim. Eu acho que ficando aqui à espera da boa vontade do patronato eu também acredito que sim. A coisa pode não ir ali tão rápido. Eu também acredito eu também acredito que sim. Agora há que conversar seriamente eu acho que devíamos devíamos perder os dogmas ou devíamos perder o discurso que é que é habitual quer quer do lado sindical quer do lado das confederações empresariais e dizer seriamente no que é que cada um vai. O que é que estamos? Sim. O que é que estamos? Qual qual é no meio disto tudo o interesse em ter pessoas pobres? Qual é o discutamos que se consiga discutir de forma séria qual é o interesse atualmente em ter pessoas pobres? Onde é que um país vai assim? como é que se pode achar que uma sociedade é sustentável desta forma? E que se consiga discutir isso que os padrões sejam verdadeiros e digam não aumentamos o salário por causa disto mas digam-no de peito aberto com verdade e que do outro lado tenhamos trabalhadores e estruturas sindicais que digam também aquilo que vão e aquilo que querem e que nos possamos aqui encontrar encontrar no meio porque não vale a pena andarmos aos gritos eles têm tudo quem gero quem é administrador quem é patrão tem tudo e nós aqui não temos não temos nada eles são isto eles são aquilo é pá está bem tudo muito certo mandar bocas mandar bocas aqui mandar bocas a colar conversas de café aqui falar mal desta empresa falar mal daquela falar mal disto falar mal daquilo isso se ou se calhar numa outra vida eu fui um pacifista mas isso se é pá caramba conversássemos todos de peito aberto e sem sem escapos sem no fundo queres que nós que sejam todos amigos eu acho que eu acho que é possível eu acho que é possível que nós sejamos todos amigos que seja possível ter um um ecossistema económico em que quem mais ganha continua a ganhar mais e quem está cá em baixo possa efetivamente crescer e ter um melhor salário e uma vida mais desafogada nós não queremos eu acho mas tu uma coisa que dizias é que ninguém está a pedir para ser absurdamente ricas as pessoas literalmente só querem não sentir a corda à volta do pescoço aquilo que as pessoas querem acho eu eu não falo pelas pessoas todas eu posso falar por mim aquilo que eu quero é não ter a corda à volta do pescoço exatamente aquilo aquilo que as pessoas querem é ter dinheiro para pagar as suas contas ter dinheiro para poder poupar para um futuro que é sempre incerto ter o dinheiro para se divertirem um bocadinho e para fugirem um bocadinho da rotina sabe quem diga que isso é um luxo a maior parte das pessoas só quer sentir algum alívio desafogo sentir algum desafogo e se calhar por aqui pegava numa das últimas coisas que falaste nos teus postos do LinkedIn que eu estive aqui a ler uma data deles que é o não, não não tenho a senhora de mim não, que eu estou bem estou aqui estou vindo está tudo bem que é a questão do RBI do rendimento básico incondicional e tu dizias uma coisa que eu gostei também muito interessante que é o rendimento básico incondicional não é mais do que um cuidado paliativo perante uma doença gravíssima que irá atirar milhares e milhares e milhares de jovens adultos para uma situação de pobreza e instabilidade permanente imagino que aqui a doença gravíssima seja precisamente esta situação de salários estagnados salários muito muito baixos mas eu acho interessante tu falares aqui do RBI como um cuidado paliativo como se a necessidade do RBI na tua opinião fosse um bocado um sintoma de um problema maior não, é o rendimento básico incondicional é uma ideia que parece interessante à primeira vista e não o digo que não mas é o sinal mais claro e eu escrevo também aí que as coisas falharam a partir do momento em que estamos a falar isto em que o trabalho não chega para teres uma vida desafogada e que o emprego que tu tens um emprego ou dois empregos ou três empregos não chegam para teres uma vida desafogada os apoios sociais do Estado não chegam para chegar a quem mais precisa e nós vemos nós vemos pensões ou apoios sociais 200, 300, 400 mas quem é que vive com esses valores? Há quem diga que o RSI é um luxo e que andam todos de Ferrari Sim, sim quando representa um custo pequeníssimo para a segurança social e a média daquilo é cento e poucos euros dá para comprar a Ferrari mas de aqueles pequeninos o rendimento básico e condicional que eu acho que nós caminhamos para aí porque o modelo de sociedade acho que estamos mesmo a caminhar para aí acho que nós temos que caminhar para aí porque o rendimento básico e condicional é a prova é a consequência do modelo de sociedade que hoje temos e que falhou o emprego não garante uma vida os apoios sociais não garantem uma vida tens que arranjar aqui alguma forma de permitir dignidade às pessoas mas que ninguém se iluda acho e acho que mais tarde ou mais cedo vamos acabar todos por perceber do que é que isto se trata ninguém se iluda o rendimento básico e condicional é uma ideia absolutamente incrível não que é uma ideia incrível e que ah espetacular só que não é a solução eu acho que vai ser a solução mas a curto prazo eu acho que vai ser a solução do futuro ok eu acho que daqui a 10 15 anos o rendimento básico e condicional vai ser uma coisa normal mas me perguntar se isso me deixa feliz se me deixa alegre não porque no mundo no mundo mais justo ele não era necessário ele não era necessário o trabalho que tu fazias garantia-te um x ao final do mês caso precisasses de ajuda os apoios sociais do tal estado social que às vezes temos muito na boca e depois social tem pouco ajudar-te-ia a ter uma vida perante as condicionantes que tens do teu dia-a-dia se estas duas componentes falham como é que nós podemos ficar a regozijar com o RBI não dá e se o RBI surgir como não necessariamente como um penso rápido para acudir as pessoas mas porque nós simplesmente porque o trabalho deixou de ser o epicentro da existência humana e porque passámos a ter uma relação diferente com o trabalho e automatizámos tudo ou robotizámos a grande maioria das coisas e portanto como tanta coisa já é feita por robôs e portanto o rendimento não há empregos para todos e portanto para se meter a economia a funcionar as pessoas precisam de ter dinheiro na mesma mas não há empregos então mudamos completamente a relação que temos com o trabalho e as pessoas simplesmente existem e gastam e a maior parte das coisas é feita por máquinas não sei estou aqui a se calhar estou a ser super ingênua e acho que estou mas isto das máquinas é tudo muito bonito e da evolução tecnológica é tudo muito bonito e é verdade é o caminho tecnológico que temos trilhado até aqui que nos tem permitido ter acesso também a uma série de coisas que há anos alguns anos não estão para trás quanto isso eram impensáveis mas substituir uma economia inteira inteira por robotização por programas informáticos por um e dois é mesmo esta eu estou a ser advogada do Zé porque também não é isso que eu quero por exemplo um robô não pode ser jornalista um robô não pode ser jornalista apesar de já tentarem isso na BBC e na China e na China há redações com robôs que recebem os takes e tal e vão despejando mas isso não é isso não é jornalismo mas nós queremos mesmo uma sociedade em que tudo está robotizado em que tudo se share através de um programa de um computador isto também deve um bocadinho das redes sociais pode dizer que não tem nada a ver mas na minha opinião tem um bocadinho a ver é que agora a vida a vida é fotografias é mediada na praia não, não é fotografias na praia é fotografias a jantar fora é fotografias isto é fotografias aquilo e as pessoas pensam que pelo menos algumas pessoas talvez pensem que o não trabalhar e viver uma vida de isso vai ser bastante impopular de várias experiências e várias coisas viajar jantar fora fazer isto durante 12 meses é muito divertido mas parecendo que não isso cansa não é ser um propósito eu acho que isso depois torna-se lá está torna-se rotineiro o que nos faz apreciar tanto uma viagem o que nos faz apreciar tanto um jantar fora o que nos faz apreciar tanto uma escapadela até à praia por mais curta que seja é o facto de termos trabalho é o facto de termos uma rotina e a partir do momento em que o lazer se transforma a rotina eu acho que esse era o caminho que teríamos com a robotização não sei a que ponto é que chegaríamos ok então se calhar vou fazer aquilo que estavas a dizer e podemos encontrarmos no meio e se calhar deixamos de trabalhar oito horas podemos se calhar passar a trabalhar seis ou quatro dias por semana ou seja não temos uma vida que seja completamente centrada no lazer mas também não temos uma vida que seja completamente centrada no trabalho não sim mas eu concordo perfeitamente porque até tens um desajuste brutal neste momento do trabalho com a vida familiar e portanto não pode despedir é um casal um homem e mulher ou dois pais duas mães que trabalhem das nove às seis e depois vão buscar os filhos ou os avós vão buscar os netos ao jardim de infância eles estão com os filhos a partir das seis e dez seis e um quarto da tarde e não pode despedir que eles tenham paciência para aturar tudo e mais alguma coisa que os miúdos façam e são crianças e o que acontece? Pumba, telemóvel pai da crã patrulha pata e essas coisas patrulha pata com ele e vê pai do youtube e eles hoje em dia estão também estão viciados também gostam de fazer o movimento e tudo mais é preciso uma uma pessoa faz aquilo que faz em termos laborais que é um emprego mas não tem que ser o emprego que tem e portanto nesse encontro a meio caminho é preciso são precisas duas coisas acho que não é deixar cair o trabalho agora é tudo feito por computadores isso é absolutamente maravilhoso vamos todos viver com uma determinada com uma determinada prestação por mês e a vida vai ser maravilhosa ao fim de seis meses estávamos fartos de praia e fartos de cinema e estávamos e estávamos à procura de outra coisa qualquer que fosse possível fazer acho que isso é muito complicado eu fartar no cinema vou-te-o sincero é que até o cinema até os filmes eram feitos por robôs e foi através de robôs não, sim tenho razão agora convenceste a frase outra vez arroz seria substituída por outra vez robôs não deixar cair o trabalho para a tecnologia mas também não fazer do trabalho uma coisa que controla a nossa vida como eu acho que é atualmente exatamente como é que tu lá está voltando ao exemplo das crianças como é que tu podes ter paciência para uma criança ou podes quer pensar em ter uma criança ou constituir família quando vês os teus horários é que acabas por não conhecer a tua criança os avós os tios seja lá o que for passam mais tempo com a criança do que tu e agora houve um estudo muito engraçado feito nos Estados Unidos que diz que os avós já estão preparados biologicamente para ter uma relação uma ligação emocional com os netos mas o mais interessante desse estudo é que os avós dizem que gostam mais de ser avós do que gostaram de ser pais tem tempo tem tempo e não tem os nervos da vida laboral e é possível trabalhar ou melhor seria desejável seria desejável ter tempo para trabalhar e ter tempo para a família porque vamos estar aqui a ter gerações de malta nova de crianças que mal conhece os pais ou conhece a parte dos pais em que é cala toma lá o telemóvel faz não sei o que deixa-me em paz que não é não é o tipo de família que eu quero ter exatamente para ter família tem que me permitir é isso o trabalho tem que permitir isso exatamente